Tristeza e luto para o Brasil, lamentavelmente nós acabamos de receber há pouco a confirmação devastadora de mais uma grande perda para o nosso país, já que infelizmente após sofrer um acidente sua perda acaba sendo confirmada, perda irreparável, perda inesperada. E aqui a gente vai trazer para você todos os detalhes dessa notícia que já abala e entristece, trago informações também que chegam e essa envolve o apresentador e jornalista William Bonner, considerado um dos grandes comunicadores do jornalismo, formação que comove e ainda notícia triste também que é confirmada envolvendo um dos grandes atores da televisão, o ator Humberto Martins, considerado nas décadas de 90 um dos grandes galãs da televisão. Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas, mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal, siga a gente também lá no Instagram, arroba, clique em News Notícias e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita, ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem galera, vamos iniciar trazendo nessa informação que envolve um dos grandes artistas do Brasil, o ator Humberto Martins, renomado ator brasileiro que tem né, que acabou cativando ao longo de toda a sua trajetória, um grande público, com sua brilhante carreira na televisão e também no cinema. Jornada que se iniciou nos anos 80, onde ele deu seus primeiros passos na telinha e ao longo né galera dos anos, Humberto Martins acabou conquistando o coração do público, interpretando personagens marcantes, em diversas produções se consagrando como um verdadeiro galã nos anos dourados da década de 90, participando de novelas memoráveis como Vale Tudo, Carmen, Barriga de Aluguel, Mulheres de Areia, 4x4, Travessia, entre tantas outras novelas que ele acabou brilhando né, com seus papéis de destaque. Porém pessoal, infelizmente o artista né, uma notícia aí bastante triste acaba sendo divulgada e foi inclusive publicada pelo portal de notícias O Dia, no qual dão conta que o famoso acabou fazendo uma participação no podcast do surfista Rico de Souza. E Humberto galera, acabou né, abrindo seu coração, falando sobre um lado mais íntimo de sua vida profissional. O artista atualmente com 62 anos de idade, acabou compartilhando gente, a sua profunda decepção em relação ao cenário artístico contemporâneo, expondo as feridas de uma carreira marcada por altos e baixos. Em um relato né, emocionante, Martins expressou sua desilusão com a falta de valorização dos artistas no Brasil, comparando né, com a realidade de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, onde lá os artistas recebem um maior reconhecimento e tem aí né, oportunidades abundantes na televisão. Abre aspas, na televisão dos Estados Unidos são 580 canais na TV convencional. Os caras fazem uma publicidade de uma cadeira e usam 20 a 25 pessoas, então tem campo, tem mercado de trabalho, aqui eu não vejo mercado, desabafou o artista. E sua voz acabou ecoando né, com um misto de tristeza e também indignação, enquanto refletia sobre justamente essas dificuldades enfrentadas por aqueles que se dedicam sua vida a artes aqui no Brasil. Ou seja né galera, mostrando seu total descontentamento sobre sua profissão, já que não é valorizada aqui no nosso Brasil. Mas e você, o que acha do artista? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E olha só gente, William Bonner chega a notícias que envolvem esse grande comunicador, renomado apresentador e jornalista brasileiro, reconhecido por sua longa carreira à frente do telejornal Jornal Nacional da Rede Globo. Já aproveito e pergunto para você, você costuma assistir ao Jornal Nacional? Pois bem galera, com estilo né, bastante marcante e profissionalismo, Bonner se tornou uma figura emblemática na televisão brasileira, transmitindo notícias importantes para milhões de telespectadores diariamente. Além disso, sua habilidade em transmitir informações de forma clara e objetiva o tornou uma figura respeitada na mídia brasileira. Todavia né pessoal, desperta também opiniões diversas entre o público, sendo admirado por muitos telespectadores, por sua seriedade e profissionalismo. Ao apresentar notícias importantes, no entanto, Bonner também enfrenta críticas e ataques, especialmente devido a sua posição em veicular informações que podem desagradar alguns setores da sociedade. A gente lembra né, por exemplo, que Bonner já foi alvo de inúmeros comentários negativos, principalmente no âmbito né, político. Enfim pessoal, e agora chega uma notícia que foi divulgada por meio do portal de notícias TV Pop, no qual William Bonner, durante o festival Acontece, acabou compartilhando nos bastidores de um dos momentos mais marcantes, na opinião dele da história do telejornal da Globo. Ele contou gente, ele abriu seu coração e contou que um dos momentos mais difíceis, mais emocionantes, foi o adeus de Gugu Liberato, em meio a emoção de ao vivo inesquecível. Ele contou que o Jornal Nacional estava celebrando seus 50 anos, quando a triste notícia do falecimento de Gugu acabou chegando. Na ocasião gente, a emissora promovia edições especiais às sextas-feiras, com a presença de jornalistas de afiliadas da Globo. E foi justamente no dia em que os convidados compareceram à bancada, que a notícia do falecimento de Gugu foi confirmada à imprensa. Abre aspas, eles estavam talvez no momento mais curioso de suas carreiras, e ao apresentar o Jornal Nacional, representando seus estados naquela bancada, eles entraram e ao sentarem ali, a primeira coisa que fizeram foi prestar homenagem ao Gugu Liberato. Depois disso, a gente estava muito emocionado, a gente fez a conversa programada, desabafou William Bonner afirmando que era uma coisa que não estavam esperando, e que foi de fato a transmissão mais difícil. E num misto de pesar e respeito, os jornalistas que estavam ali à frente do jornal, homenagearam o saudoso apresentador, antes de prosseguirem com suas obrigações. Dia que ficou marcado na vida de Bonner, afirmando que foi um dia muito triste, mas também muito emocionante. E a última notícia que chega é muito triste, já que infelizmente, o mundo da comunicação acaba de perder mais um grande comunicador. A informação, inclusive, foi divulgada por meio do portal de notícias Metrópolis, do qual dão conta que o Brasil se despede e dá adeus a mais um grande jornalista. De acordo com informações que vêm sendo divulgadas, ele teria sofrido um acidente doméstico, tendo o neocolo do fêmur fraturado e precisando também ser submetido a uma cirurgia. Ele chegou a ter alta, mas voltou ao hospital devido a um quadro de pneumonia. Infelizmente, acabou falecendo com seus 83 anos de idade. O jornalista Alan Neto, apresentador do programa Trem Bala e colunista do portal de notícias O Povo. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Obrigado.